Oi, Staley. Olha o Fabinho ali, homem. Olha. Da onde que ele tá vindo com o caminhão? Pergunta pra ele. Mas, fainho, desse jeito não tem jeito. O que você tá aprontando, cara? O que eu tô aprontando, rapaz? Eu fui desatolar esse caminhão aqui, Staley. Se o Mercedes toda hora fica preso, velho. Tá complicado, velho. Ah, não é por nada não, viu, Renan. Mas achei merecido, né? Ele que pegou essa bomba pra nós. Tem que desatolar. É verdade, velho. Ele que entrou lá os amiguinho. Mas, ô, Fabinho. Oi. Eu não me recordo, eu acho que esse caminhão tava batendo um poxa ali na frente, não tava não? Não, eu tinha tirado ele de lá, cara. Oh, bem ali no começo, no lado do Silo, ele tava patinando. Foi triste, mas eu tirei ele de lá. Mas não foi fácil, não. Pô, tá patinando ainda lá. Tá patinando ainda, tá com problema esse caminhão aí, Célio. Tem que mandar ele de volta lá pra oficina. O caminhão não tem tração, homem. Só fica patinando vazio, hein, se tivesse carregado. Imagina carregado, então. Se assim já tá dando serviço pra nós. Não me fala, não me fala carregado não, porque a última viagem minha foi triste. Passei só raiva com isso aí. Cara, hoje cedo, quando eu acordei, eu também tava carregado, se é que me entende, né? Aí eu fiquei atoladinho. Beleza. Ah, mas você tá todo dia carregado com o peso do teu nariz? Ai, ai, desse jeito não tem jeito. Mas, rapaziada, o que o tempo lá ia aprontar hoje, mano? Que eu tenho que trabalhar, faz tempo que eu não volto pra fazenda aqui. Esse caminhão ficou um tempinho atolado, como é que é? Tá tudo parado, Célio. Cara, eu vou levar o puminho lá pra sede, porque tem a roca, ele tá derrindo fãinha também, né? Próprio, eu tô levando a minha, hein? Ó, perguntinha, como é que tá a questão dos grãos lá no silo? Tem muita coisa pra vender ainda ou acabou? Nós já vendeu quase tudo já. Foi tudo já? O Renan falou que era pra fazer uma venda, mas acho que acabou já, né, Renan? Não tem mais nada lá. Nossa, ele vai se safadecer, se safadecer mesmo ou... Era pra nós ter devolvido o caminhão, mas o Renan quer que o Fabinho sofre, galera, um pouquinho com ele também. Esse cara quer que eu sofre. Então, não tem problema, né? Planta de novo, né? Cole, não tem problema. Não, deixa ele encostadinho lá. Ô, Stélio, pô, eu e o Cê passamos raiva. Por que ele não pode passar raiva um pouco também? É verdade. Só foi se vocês abrirem a boca. Olha que desgrama aqui. Não, vai, calma, Fabinho. Cê vai pegar ele e carregar, Domi. Calma. Nossa, velho, isso não pode ser, mano. Só foi se vocês abrirem a boca o negócio atolou, velho. Não, isso aqui é... Ó, vai aqui. Vai ele que gosta de passar raiva? Não vai, mano. Ele não é ele que gosta de fazer os amiguinhos passar raiva, dando essas coisas zoadas aí pra gente, né, ou o Stélio? Afundou. Nunca nem vi, cara. Olha lá. Eu não consigo sair de lá, galera. Olha lá. Tá vendo por que eu passo raiva aquele caminhão ali, olha lá. Olha lá. Tá atolado, Stélio. O que que ele faz com o caboclo desse? Deixa esse negócio atolado aí, mano. Tá aqui parado. Ô, galera, conversando bem sério agora, mano. Eu vi que no último episódio a gente fez as vendas aí, né, pra quem perdeu cola lá. E olha que tá top. E agora, pelo jeito, acho que a gente vai ter que fazer o plantio, mano. Eu acho que não tem semente, velho. Acho que não. Nós já plantamos aquele dia lá com a semente na finaleira, Stélio. Pelo que eu me lembro, na última vez. Vamos dar uma conferida nessa plantadeira? Que eu acho que se eu olhando nela, deve aparecer as estatísticas. Deve, deve aparecer em cima. Tem aquele mod mais. Olha lá. É, tem bem pouquinho, cara, nessa plantadeira aqui. Quantos que tá? Ah, eu ia trabalhar com o trator do Renan, né, mano? Sim, eu ia com o T9, mas só que tá sem semente também, mano. Tudo no Brasil. Tem mais ou menos, mano, de semente, mas eu acho que seria bom a gente ir lá buscar uma carga de semente, hein, mano. Mas vamos de camioneta pra lá ou o que eu vou fazer? Vamos lá buscar. Ó, tem uma ideia, cara. Leva duas camionetes pra vocês conseguirem trazer um pouco de semente. Eu não sei se a minha dá, viu, mano? Eu não tô me lembrando. Também não lembro. Acho que a minha não dá, não. Fertilizante tem aqui. Dá sim, dá sim. As camionetes dão, só não tem gato atrás, tá ligado? Tá, tá. Mas tem um problema, mano. Eu tava vendo agora aqui em cima, a minha camionete tá com três coisas de fertilizante em cima aqui, Stary. Vixe, cara, a minha tá o quê, mano? A tua tá vazia. Eu não lembro. Eu não sei se você não tem uma camionete mais, cara. Ela tá com coisa de diesel em cima. Não sei se você tirou. Cadê minha camionete falando isso? Eu tenho que ela tá na bazuca, não tá, não? Eu vou ter que tirar esse aqui de cima, Renan. Não vai dar pra deixar esse aqui, não, velho. Caraca, mano, não sei se não tem uma camionete. Caramba, como é que o cara perde a própria camionete, galera? Tirou o modo drone aqui. Ela não tá ali em cima, perto da série ali. Ah, achei, achei, achei. Ela tava ficando... Ah, tem que vender essa barra de corte aqui, galera. Que é da minha antiga coletadeira, né? Quando tava com o motor mais fraco. Não pode ser. Cara, eu fiz a boa aqui, né? Tô guardando a coletadeira do fãinho. Beleza. Eu tô tirando os negócios aqui de cima aqui, Renan. Porque eu vou ter que ir lá buscar a semente lá. Aí eu tenho que descarregar essa aqui. Vou usar um monte de força mesmo. Não tem outro jeito? É sim. Gente, eu não tenho um carregador de bag, não? Não é bag, é... É pallet? É pallet grandão de fertilizante, Renan. Líquido. Ah, tá. Deixa eu ver. Eu vou ver se eu achar a minha camionete agora. Ah, tá ali, ó. Tá ali? A do de RAM. A do de RAM. Não tem como vender, mano. Eu tenho que consertar essa área pra vender, vamos ver. Consertar. Não dá pra vender pra esse tipo aqui, não? Acho que não, mano. Não, não. Não dá, não é coisa nos outros farms mais? Acho que não. Dá certo aí, Renan. Vai pra lá? A minha tá pronta aqui, ué. Falta o Staley. O Staley tá lá vendendo a coisa dele? Vou ver. O que é essa? A barra de corte ou o quê? Nossa, eu vendi a barra de corte do Fabinho. Barra de corte. Beleza. Nossa, eu vendi a barra de corte tua, Fainho. Beleza. Mas sai de caminho no tamanho dessa aqui. Mas tem sorte. Deixa eu sair agora pra ele. Que safado. Beleza, atolei a camionete. Não, mentira. Mentira. Mentira que você conseguiu atolar. Ah, saiu. Esse mod tá bugadão, cara. Tem vezes que nós atolamos sem sentido, mano. Ah, vamos lá pra você também de tal. Eu ia ficar aqui pra me fazer outra coisa diferente, galera. Mas eu acabei de ver que já tem fertilizante líquido, né? E essa bandeira é tudo líquido. Bora lá, então. Bora pro Staley. Bugado, mas mais ou menos. É porque é tipo uma camionete dessa carregar uma barra de corte daquele tamanho. Não, não. Eu digo por causa do caminhão que fica empacado toda hora, mano. Tipo... Ah, mas é o caminhão que é bugado, né, o mod. Ah, beleza, mano. Aí, tranquilo. Eu aperto o botão pra ligar o farol. Tá trocando de caixa aqui de marcha na camionete. Calma, gente. A carne. Aí tá pega, mano. O que que tá acontecendo? Medão de rã tá rodando um zarinho aqui. Vamos ver se vem alguém aqui, Renan, aqui da última vez. Vai, 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 vai. Não entendi foi nada, não, mano. Poxa, foi um Staley. Eu achei que era o Renan que tinha grudado aqui. O que que foi eu, mano? Não fiz nada, não, velho. Eu tô aqui pra trás, mano. Jurava que era o Renan, mano. Nossa senhora, olha o tratorzão, filho. Vai do Renan. Nossa senhora. Vamos passar direto desse jeito. Vamos devagar. Tá enrolando, hein, Fabinho, Renan? Tá enrolando. Tá enrolando. Tá enrolando não, rapaz. Renan tá muito devagar no gatilho. E a camanete tá dando rali aqui sozinho, ué. Aí, Fabinho, bota pra cortar que eu tô na câmera interna. Vou olhar o C. Eu tô na interna também, ué. Bota pra cortar, eu quero ver se cortou. Mas que safado, ele queria me rodopiar, mano. Eu vi. Eu vi isso daí, mano. Não, você não viu nada. É que eu apertei o botão aqui sem querer. É, apertou R de rapidão, né? É. Mano, não dá pra controlar essa camanete aqui não, Staley? Ô, louco, mano. Tá vendo? Eu tô na 120 aqui. Eu também tô na 120. Eu tô em 158, velho. Freio! Quanto? É. 158. Rapazes, Ara, quem assistiu esse vídeo até aqui, comenta sementes aí. Vai, a gente veio buscar semente? Mereceu, verdade. Mano, quem lembra daquela música que antigamente que tocava? O nome era semente, 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 semente. Semente mesmo, né, mentiroso? Não, não. Tinha uma música assim mesmo, mano. Não era. Não, pior que tinha mesmo. Tô ligado, tô ligado. Tá, chegamos aqui na loja. Aí os caras vão falar como? Falar, rapaz, o Renan só tem cara de ser novinho, mas a idade do menino pra conhecer essa música, né? Vamos levar em bag ou em party, Staley? Ele rezou, não vai. Olha aqui, parece que essa caminhonete, ela tem colisão, onde não tem, deixa eu ver. Tem. É, na teoria, ela não bate uma na outra, né, ela? Não. É, isso aí é um concreto, né, porque... Tá bom, vai. Presentar a loja aqui, pra ver se ela tem certeza que ela não tá bugada. Vamos ali dentro da loja do So... Sou o quê? Qual que é o nome dessa loja aqui? São Carlos. De onde ir? Caramba, eu jurava que ele ia falar, vamos ali dentro da loja do Sogro. Rapaz. Não, não, não. Quase que eu... Eu sou Carlos, né? São Carlos? Sou Carlos? Eu sou Carlos do GL. Não, mas esse aqui não é aquele ladrão lá não, né? Ah, esperamos que não, né? Mano, tomara que não. O que a gente vai comprar? Vai comprar bags de semente? Não, até porque, né, galera, ó. Pra comprar tem que ser no computador, ele tá virado pra parede ali, ó. O computador tem que ser ali, ó. Olha se cabe quatro desse em cada caminhonete, né? Dá uma olhada lá, eu comprei quatro certinho. Aí eu conto o tipo. Quatro, mano. Quatro não é demais pra todos, será? Cara. Tem que olhar, tem que olhar no seu tamanho dele. Olha lá. Mano, ele é considerável até, mano. Eu acho que uns dois dá pra levar, hein. É uns dois em cada caminhonete, né? Dois vai, dois vai. Vou pôr a minha ali, então. Vou pôr mais dois, então. Mas, mano, eu acho que quatro já é muito já pra elas, hein. Vou pôr mais dois, então. Tá, pega. O negócio brotou do nada do meu lado. Agora o que eu vou fazer, rapaziada? Eu vou pôr meu nariz aqui e fazer de alavanca. Fazer o quê? Eu tô levando o meu aqui com a barriga. Nariz de alavanca, beleza. Essa eu acabei dois mesmo. Isso. Depois vamos plantar, então, de fênizão, 1050 avário, cara. Vamos. Eu vou desossar aquele T9 lá, filho. Desossar? É, desossar. Carme com o meu T9, viu? Você também tem trator comigo. Só vou ajeitar a minha carga. Até o quê, rapaz? Até agora eu só vi se debulhando meus maquinários, hein. Ah, não, não, não. Eu cuidei muito bem, cuidado, o Fabinho, viu? Cuidou muito bem. Tá de prova, Fabinho? Você não tá de prova? Eu tô de prova. Tá de prova. Tá de prova. Tá apontando o meu fim. Você acha que a rapazadinha não vai lá falar pra mim, não, é? Ah, rapaz, vagabundo, galera. Você tá de calúnia comigo, hein. Eu acho que isso aí não tem poucas palavras pra isso daí. Cara, eu vou ter que ir com a tampa aberta aqui. Não tem como fechar, não, mano. Eu vou ter que ir com a tampinha aberta. Olha, o Fabinho sabe de uma coisa, mas não sabe de nada, né, Fabinho? Verdade. Na verdade, acho que eu que fui o burro aqui, viu, Staley? Ah. Porque eu acho que eu ponho o palet do lado errado. Calma aí. Deixa eu arrumar isso aqui, galera. Eu tô rentinho, hein. Eu acho que tem cabelinho atrás ali naquela tampa aberta, galera. Ah, mas vamos assim mesmo. Acho que não vai gastar mais aqui, senão. Não, é que eu ponho ele do lado errado, mano. Mas sai daí, rapaz. As nossas coxinhas de frango, mano. O nome dessa caminhonete me lembrou uma música. Qual? Invencible ali, tá vendo? Ah, meu Deus. Tá isso. Aquela música internacional lá. Não vou cantar porque eu sou um belo cantor, né, que eu canto muito bem. Cara, invencible. Eu não lembro certo qual que é essa música agora. Acho que você não vai lembrar agora. Fala. Mano, de cabeça agora eu não recordo não. Eu não vou cantar música inglês, mano. Eu sou péssimo, cantor. Cara, eu não sei o que é isso. O que você vai sair voando? Aí, ó. Bora? Vamos, vamos, vamos. Invencible. Bora, vambora. Cadê o estelão? Já foi? O estelão já foi lá pra frente. Tô acelerando aqui. Firme e forte com a minha caminhonete. Zerada aqui. Zerada não, né? Porque já acabaram com a minha caminhonete. Mas tá bom. Ele põe na reforma. Acabaram. O cara que põe uma bazuca de 40k na caminhonete, eu tô falando. Poxa, eu tô louco a minha caminhonete. Sério que eu tô louco? Não para. Tô indo. Tô acelerando firme e forte, rapaziada. Então é isso aí, mano. Chegando lá, a gente vai descarregar isso aqui. Vou carregar os brutão lá e começar mais uma safrinha e o plantio, né? Pra gente colher mais depois. E é isso aí, rapaziada. Deixa o likeão pra nós. Salou, fico com Deus. Fui. Não, legal, Renan. Que os carros que estavam aqui invadiram minha preferência e bateram em mim. Beleza, né? Física pra quê? Mas enfim. Galera, quem curtiu o vídeo, solta o likeão maroto e se inscreve no canal. Tem vídeo novo todo dia pra vocês aí. Beleza? Esse aí tá mais um episódio pra vocês de São Carlos. Até o próximo vídeo. Valeu. Tchau, tchau. Falou. Fui.